No último episódio acabámos com as transferências de inverno, em que fizemos então as contrações Ruben Deveso, David Calabria, Cláudio Ramos e Nakajima. Em anteriores episódios completámos também Marcos Rojo e Adriano Silva. Tivemos também a má notícia que Nicolás Staglifico irá ficar lesionado durante dois meses devido a uma lesão no ligamento colateral lateral. E ficámos assim com um buraco na defesa esquerda. Vamos também neste episódio jogar contra o Benfica, segundo dermi então nesta primeira época da série Sporting Mode Carreira de FIFA 19. Na primeira volta jogámos então com o Benfica e ficou um igual em casa do Benfica, tanto como na vida real ficou assim. Estamos então em terceiro lugar com 33 pontos, segundo lugar Braga com 34 pontos e em primeiro lugar Porto com 39 pontos. Estamos então a 6 pontos do primeiro lugar. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e 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 no canal. Não vamos mais ter transferências nestes episódios, portanto vamos então apenas ter campeonato e Liga Europa pela frente nos próximos episódios. Desde já deixei o vosso like, pessoal arruma aí aos mil likes como meta se não batemos os mil. 750 chega como já vos disse bastantes vezes, sigam-me no Instagram 89mbp. Estamos agora de férias por isso o que eu vou fazer agora é vários episódios, talvez 3 em 3 dias desta série. Vou então jogar mais ou menos 2 jogos por episódio para podermos então ter vários episódios e vários jogos. Pude se não, 3 jogos num episódio. É pá, é muito cansativo depois, vão ver. Siga-me também na Twitch que agora com as férias vou fazer live streams na Twitch e depois alguns melhores momentos passam para o canal. Mas isso, pronto, se querem acompanhar tudo sigam-me então na Twitch, estejam atentos quando sair live ou quando entrarem live. Bem, no último episódio conseguimos finalmente ganhar um jogo ao fim, não sei quanto tempo. Eu também queria fazer um squad report no último episódio porque lá está, chegámos então a metade de uma época. E eu gostava de fazer então ver o que é que os jogadores que comprámos e que já estavam no clube. O que evoluíram até agora desde que estão no nosso clube. Cláudio Ramos, pronto, Cláudio Ramos acabou de se juntar-se, portanto estamos à espera que não vejamos nada. Viviano, pronto, com 33 anos de idade não vai subir overalls, acho eu, mas não descer também é muito bom. Porque com 33 e estar com os 83 de overall é bastante bom. Tem 7 jogos na Liga, 7 de pontuação de classificação média, muito bom. Pois até esta altura temos apostado bastante no Bruno Gaspar como defesa de direito titular na Liga Nós. E mais ou menos, porque também ímos trocando com Ristofsky, mas pronto. 8 jogos na Liga, 6 jogos na Liga Europa e aumentou aqui 2 de pontuação. Ele começou com 74 e está com 76. Calabria, acabámos de o comprar, mas já subiu um do overall. Portanto, já podem ver o que é que este menino nos vai dar aqui neste modo de carreira. Espero eu. Dizem que é 87 de pontuação, por isso vamos lá ver. Depois de Rorro, comprámos também neste mercado. Já tem 28 anos, portanto não deverá aumentar ainda muito mais do overall. Por isso, os 80 de overall já é suficiente para mantermos este tipo bem. E há apelo-se manter bem. Rubem Dese chegou agora com a ATS. Tem jogado titular, pronto. Teve aquela lesão durante também 4 meses ou 2 meses. Não pôde jogar mais jogos, mas obviamente vai ser o titular indiscutível da nossa equipa na defesa. Tyler Fico aumentou aqui 1 de overall. Agora não deverá aumentar nada com 26 anos de idade. Tenho pena de não aproveitar então este momento em que ele pode ir a crescer de overall. E já, não vai aumentar, mas 80 de overall já não é mau. Godelli não é nosso jogador, é de empréstimo, mas continuou também a subir de overall com 27 anos de idade. Aumentou 1 de overall, nice. Vou olhar também João Palinha, que vai ser muito importante para a nossa segunda época. Porque o João Palinha é dos poucos jogadores que nós temos então no meio campo, que pertencem mesmo ao clube. E eu vou usá-lo, porque vai ser o novo, vai ser o assessor do William Carvalho. Que nós ainda não arranjamos aqui nenhum. Por isso João Palinha, é bom que estejas a crescer de overall, porque vais ser titular na próxima época. Também depende dos vossos comentários. Rafinha subiu aqui 2 de overall, tem então 81, nice, com 22 anos de idade. Mas, lá está, está aqui comprovado. Eu ainda não marquei nenhum golo com ele, tipo na Liga ou na Liga Europa. Está bem que ele marcou na pré-época, mas acho que na pré-época nem fui eu que marquei o golo. Mas, por favor Rafinha, por favor, meu, temos que marcar um golo com ele. Será neste episódio contra o Benfica? É isso, é muito difícil. Jovane Cabral, possivelmente o jogador que já aumentou mais de overall aqui no nosso modo de carreira. 6, já subiu 6 de overall, tem então 79, rumo aos 80. Bora lá, Jovane. Wendel, lá está a nossa promessa, vamos apostar bastante nele. Já teve bastantes jogos, já o utilizámos em bastantes jogos. 7 na Liga, 5 na Liga Europa e tem um golo em cada competição. Portanto, nada maus, subiu aqui 3 de overall, está com 78. Muito bem. Seturar, também não é nosso jogador, mas pronto, também está aqui a subir de overall, mas não nos serve de muito, visto que não é nosso jogador para a próxima época. Acunha, com 27, tinha que continuar a subir, 81 de overall, subiu 1 a pena. Bruno Fernandes, possivelmente o melhor jogador que temos aqui no nosso clube, com 85 de overall. Subiu 2 de overall ao longo desta metade de época. 18 jogos, 4 golos, na Liga, jogo pouco além. Não, joguei com ele sempre na Liga Europa e fez 6 assistências, 6 jogos, nossa senhora. Passar aqui já para os avançados, temos bastantes, como já sabem, temos aqui inúmeros avançados, como por exemplo, Moise Kine. Eu vou dizer Moise, acho que não gostam que eu diga Moise ou Moise, por isso Moise Kine tem então 77 overall, começou com 72, já aumentou aqui 5, fez apenas 5 jogos na Liga e foram todos tipo a entrar na segunda parte e já fez um gol, portanto, será uma futura promessa na segunda temporada. Diaby, não tenho apostado muito nele, mas vou apostar nele, apesar de ele já ser um bocado velho, né, 27 anos, não é velho, mas pronto. Freddy Monteiro, já sabem, vai-se embora na próxima época, ele estava em fim de contrato, já abordou com outro clube, por isso, na segunda época ele vai embora, mas vejam o status dele na Liga Europa. 6 jogos, 5 golos, 8 pontuação de classificação média. Epá, o Freddy Monteiro está destruindo a Liga Europa, apesar de ele ir a bazar, eu não sei se... eu não sei se devo continuar a apostar na Liga Europa ou não. Como só vamos ter Liga Europa para o próximo episódio, digam o que é que acham, se devo apostar no Freddy Monteiro à mesma na Liga Europa, ou então aposto em Diaby, Kine, ou até mesmo no outro. Base d'ossos, a nossa máquina não deste overall, felizmente não deste overall, era fixe vermos que conseguisse aumentar a do overall mesmo com 29 anos, mas duvido. Mas pronto, desde que continuo a marcar, 19 jogos, 15 golos, perfeito na Liga, perfeito. Por fim, tem então aqui o extremo esquerdo, comprei MR Amor, um bocado à toa, vou ser sincero. Não, mais à toa foi mesmo o Xhada. Comprei dos gajos mais à toa, mas MR Amor, eu pensei pegar no que ele era antes, porque ele era um menino de ouro, um menino de promessa, e ele continua a ser um grande jogador, como podem ver, desempenha vários papéis. Subiu apenas do overall, pronto, é só isso que precisam de saber. E na Kajima? A contradição que vocês mais esperavam? Nós comprámos então no mercado de inverno, ou seja, não subiu do overall connosco, já deve ter subido, porque acho que ele começa com 76... Não, acho que ele começa com 78 mesmo, não sei, não sei. Mas lá está, na Liga, nós já fez 18 jogos e 8 golos. Ele é o nosso segundo não marcador na Liga, atrás de base 12. Foi este então o Squad Report, pessoal, vamos então avançar contra o Benfica, já sabem que nestes episódios agora vai ser só jogos, por isso, também é, pá, também para descontrir um bocado das transferências todas, né? Vai ser em casa ao jogo, e pessoal, pera, antes de avançarmos, estamos em quarto lugar, eu sei, mas vejam isto, o Porto já jogou e perdeu, porque tem os mesmos pontos, e não mostra os jogos. Olha, antigamente mostrava os jogos, where the fuck is it? Porto, jogou com o Guimarães dia 1 de Fevereiro, e lá estava o Guimarães, também estava mesmo atrás de mim, estava com os mesmos pontos que eu, mas com mais um jogo, ganhou o Porto, e assim dá-nos uma oportunidade então de aproximarmos do Porto, só que vamos ter um derby, o que vai ser mais complicado, obviamente. Derby contra o Benfica. Bem, vai ser esta então a equipa, como podem ver, a Cunha vai ser então o nosso fita-esquerdo, porque não temos que estar com o Benfico, e depois, a conclusão que eu cheguei, é verdade, esqueci-me de dizer isso, na Liga Europa, vamos então usar o Mathieu ou o Rojo, a defesa-esquerdo, vamos deixar então o Jonathan Silva no Leganes, eu sei que muita gente também comentou isso, mas a maioria comentou Rojo e Mathieu, mas também deram uma opinião extra, que é, se usarmos então o Rojo, a defesa-esquerdo, ou Mathieu, ou não sei o quê, podemos apostar então no Rubén Vezo, que comparámos então neste mercado de transferências, por isso, até é uma boa, two birds on stone, uma cena assim, mas em português, não sei como é que se dizem em português agora. Adorantil vai voltar então a afrontar o Benfica, Godelli vai já titular, e alguém marcou o golo, quem será? Calabria já se estreou em grande no último episódio, e já está tudo bem, está aqui na Ani, vamos já com ele titular, mas eu vou então apostar Nakajima na segunda parte, para, pux, para dar ali uma explosão, Jovane Cabral também gostava de começar com ele, não, se calhar, não, se calhar, espera aí, vamos mesmo começar com Jovane Cabral e Rafinha na esquerda, vamos ver se deste lado o Rafinha consegue marcar golos, o Nani não vai jogar titular neste jogo, e vai sim então depois de Nakajima entrar na segunda parte, quer por Jovane, quer por Rafinha, tanto faz, depende da condição física como estiverem a jogar. Então é isto, só o lendário 5 minutos, o Jax tem o Talisca, que é o que me parece que é este rapaz aqui, ele deve ter voltado do empréstimo da China, que a China acaba mais ou menos agora, e é isso, deixei o vosso like, 1000 likes para termos então o episódio todos os dias, e se era fixe, 750 likes para então mantermos esta série regularmente. Siga! E aí E aí Bora lá pessoal, bora lá isto, derby, em casa, temos de ganhar, temos de ganhar, precisamos de ganhar, por favor, Talesca a jogar, Goiano, Goiano a jogar a defesa de direito do Benfica, olha eles compraram o Goiano, está bem, André Almeida deve ter ido de capiça, Alphante recebendo a jogar titular, grande equipa, estranho, é que eles têm a jogar, mas pronto, olha agora o ataque, salvio, salvio sozinho, isolado, olha o remato e golo, grande gol meu, grande gol meu, isto parecia ao golo, o que é que foi aquilo meu, olha este facundo, ai ganda salve, o gajo armou-se mesmo em Chinook, ai com carasso, estou lixado, está bem que foi aos 10 minutos pelo menos, pelo menos é logo aos 10 minutos, oh carasso, ai, ai, tudo aberto, olha o Alphante Semedo, Alphante Semedo, está lixo que é bem corte, bom corte, bom corte, calabria, tentou, agora Injivkovic, era mau aquilo, acho que era mau, olha ainda bem, no último episódio também não foi o penalti e por isso não é agora, e estou perdido, como é que é possível, ai, estou com boa pressão, estão mais jogadores deles aqui, Jesus Christ, o poste, obrigado poste, eles têm bons jogadores, oh meu, bora lá, ataca, ataca Adrante Silva, acharam o Jovano, não está fora de jogo, anda Jovano Cabral, já marcas contra o Porto, olha lá e tal, ai, já devia ter passado mais tempo, fosca-se, o Fernandes, está a avançar ali, ai, não, era para o Adrante Silva meu, Jesus, estava fazendo tanta direção para ele, oh my God, que roubalheira, já, que boa jogada, ora está ali, diz que está isolado, está lá atrás do outro gajo, mas consegui mandar por cima a bola, foi muita pressão dos nossos defesas, e isso também foi bem feito, rojo com o Ates, estava tudo a pressionar, fuck é meu, boa jogada, boa jogada, boa jogada, não perco, não posso bola, não perco, não posso bola, está a avançar aqui, Acunha, está, o quê, Acunha está aqui, por Fernandes, what the fuck, como é que eu falhei isto meu, opa, assim não ganhamos, pessoal, como é que eu falhei, ei, 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 meu Deus, não dá meu, mas fazem boa pressão meu, cruzamento, oh vai ser golo, oh obrigado Diviano, mais uma vez, já estás a fazer boas defesas, olha agora a Pizzi, ai, a Pizzi vai proteger a bola, não vai, bom então amanhã vai fazer uma assistência, o que é isto, o que é isto, o que é isto, o que é isto, como é que a bola foi direitinha para o gajo, mas o osso de cabeça, és o grande, oh meu Deus, está com mais força nisso, olha o Pizzi, errou a rota a acompanhá-lo, já perdeu, leitura de jogo, olha lá Ates, não percas, olha para o Sálvio, olha o Sálvio, Viviano, Viviano, vejam a defesa do gajo, com uma mão ali, pá, os reflexos do homem, uuuf, que defesa, grande defesa Viviano, bora lá, primeira parte, vamos então para o banco, vamos para o balinhário, refrescar as ideias, vamos refrescar também os jogadores, porque eu não percebo como é que os meus jogadores estão todos exaustos, estão mesmo todos exaustos, olha, eles estão a jogar duas vezes melhor que eu, não estou a jogar nada, vou meter Nakajima, eu disse que ia meter Nakajima, vou meter Nakajima pelo Jovano Cabral, está a esgotar, todos esgotados, mas pronto, Nakajima, vou passar o Rafinha para ali, e vou tirar Bruno Fernandes pelo e lançar o contra-ataque, é agora pessoal, vai entrar Nakajima, vai chegar no Sporting, será aquele que vai dar um empate, inicialmente, ao Sporting, depois já tratamos da vitória, mas primeiro empate, ok, bem rojo, vamos para o contra-ataque, isto é jogar os contra-ataques, andam lá, temos tempo ainda, bora, a conha, está a ir Nakajima, olha a velocidade deste homem, e o Goiano apanha, o Goiano já não apanha, o Goiano já não apanha, muito bem Nakajima, vai com a bola, pode cruzar, vou cruzar mesmo, para a nossa cabeça, fraco, estava muito longe, ah filha da mãe, mas muito bem cá Nakajima, siga, é morreu uma oranha com a bola, vai deixar para Nakajima, cruzou Nakajima para Rafinha, anda lá pá, mete a cabeça dali de fora, Nakajima e Nakajima, vou cruzar outra vez, cruzamento, é para o Enel, vai ao posto, estás a brincar comigo, estás a brincar com Nakajima, Rafinha, bora Rafinha, empata o jogo e é golou, bora lá, bora lá, já está no final, já está no final, mas Rafinha que estreça lá, é do Sporting, caralho, é do Sporting com tanta sofridão, e acho que foi Nakajima, foi Nakajima, foi a assistência para Rafinha, Rafinha, e essa é a questão, eis a questão, será que conseguimos ainda à procura de um golo, leva o Endel, bora o Endel, leva o Endel, leva o Endel, amor, avançar sozinho, bora é morrer amor, anda pá dentro, passo de merda, passo de merda, passo de merda, passo de merda meu, fosca-se, e é mais um empate em que não jogámos quase nada, tivemos, epá, ou se tiveram sorte, não vai mostrar né, eu queria ver em que vai à trave meu, aquele cabeceamento que vai à trave ao remate meu, como é, antes dos golos, fosca-se, epá, chegámos melhor na segunda parte, recuperámos então os remates que não tínhamos feitos, mas não é suficiente para a vitória, não aproveitámos então, ah fuck, com isto, isto continua assim difícil né, estamos então com 34 pontos, estamos a 5 pontos do Porto, recuperámos então a desvantagem que estávamos deles, só que o Braga, neste momento, pode muito bem fazer então, ah, os 3 pontos a mais que lhe falta, e passamos ali à frente, e ficamos então em terceiro lugar, calma, que não está perdido, isto, isto, isto não está perdido ainda pessoal, não se preocupe, bem, foi um jogo do Caraças, e lá está, o Braga conseguiu então vencer o jogo a seguir, ah, que lhe faltava, tem então 37 pontos, Bruno Fernandes então, nomeados o jogador do mês, eu acho que foi, como assim, como assim em Janeiro foi o jogo, não, é impossível, mas agora vamos já contra o Feirense, não se faço ideia em que lugar está o Feirense, o Feirense está em 11º, portanto, não me parece difícil, mas lá está, até ao jogar, nada parece difícil, e depois do jogo, em cima e fora, contra o Feirense, torna-se tudo difícil e diferente, e o Miguel, ou melhor, eu acabo por perder, eu vou agora meter Nakajima titular, pelo Nani, gostei do Nani, porra, quando o Nakajima entrou, começámos a jogar mil vezes melhor, ou melhor, eu comecei a jogar mil vezes melhor, e Rafinha, pá, já que marcou o golo, vou então puxar ainda mais por ele, para ver se continua a marcar golos, e vou também meter Wendel titular, como na vida real ele anda a ser, só que agora de colesão, pronto, vai deixar de ser titular, mas, o Wendel aqui tem sido muito bom, porque ele é muito explosivo, é tipo um Renato Sanches, estão a ver, por isso, vou puxar então aqui em Wendel, Adrian Silva e Bruno Fernandes no meio campo. Mas tem então aqui mais um jogo, pessoal, agora é só jogos, agora eu quero é pensar-vos com vitórias, e não com... empates com o Benfica, não é mau, só que a cena é que eu não vou conseguir dar-vos uma vitória contra o Benfica, nesta época, mas vamos ter várias temporadas, não se preocupe. Mas aqui é mais um jogo na Liga, Liga nós, tentar aqui ganhar o primeiro lugar na Liga Europa, vamos ter então jogos para o próximo episódio, e é isso, vamos então marcar com o Basso Doce, que é o melhor marcador, e Nakajima, que é o segundo melhor marcador, vamos lá ver quem vai marcar mais golo, Calabria, Adrian Silva, ganda passo da Adrian Silva para Rafinha, nossa, onde é que estavam estes passos contra o Benfica, meu, estava tudo desaparecido contra o Benfica. Ora, Acunha agora fez a esquerda, pode rematar, Acunha fez a esquerda, grande remate, grande defesa, pá, Acunha fez a esquerda, mas ele era extremo, portanto, continua bom. Acunha, Acunha a ver aqui, Adrian Silva avançar, Adrian Silva não tem muito pace, deixa para Nakajima, Bora Nakajima, vamos ganhar aqui um bocado com o Nakajima, bom, se é pôr, ganda cruza, Ih, cagando a golo! Até perdi as palavras da genialidade deste homem, Nakajima, que, o gajo agora que eu estou a ver, o gajo já, estreou-se com uma assistência, segundo jogo, mais uma assistência, e o Endel, o Endel, que apostei nele também é titular, grande cabeceamento picado, passou por baixo do Guararetes, passou por cima do defesa que estava dentro da baliza, e deu o golo, mas Nakajima, não se esquece, pessoal, Nakajima, Nakajima, pessoal, é isso mesmo! Para Acunha, vamos procurar o Azos também, olha, quando passo para Rafinha, remata direito, e grande golo! Não é que agora aprendi a jogar, aprendi a jogar agora, 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 quer dizer, não é tarde mais, nunca é tarde mais, temos que rezar com o Porto perca, com o Braga perca, o Porto pode perder duas vezes só, grande passo, grande passo, ai meu, este passo da Acunha foi perfeito, e remata em arco de Rafinha, no ângulo, e está feito já, Rafinha já começa a marcar golos, Nakajima a mudar outros, ou Nakajima, e feito Nakajima a fazer resultado nesta equipa, siga! Nakajima, grande passo de Rafinha para Nakajima, uma rota para ninguém, espera por Wendel, queria passar para Wendel, mas é Bruno Fernandes também com a bola, grande passo, isso aqui é outra coisa já, saiu do fora de jogo, Wendel, mas pronto, foi mau cruzamento, bem André Silva, chuta André Silva, que remata, olha a recarga, olha o Wendel que chega lá, nossa senhora, o Wendel está em todo o lado, bom corte, bom corte, bom corte, Ruben Vezes, Ruben Vezes, é pá, tudo firme, tudo muito bem pessoal, acabou a primeira parte, estamos a jogar muito bem, finalmente, já tinha só de jogar assim, é pena não termos conseguido jogar logo assim inicialmente contra o Benfica, mas pronto, o que importa é que estamos já a começar a apanhar outra vez o jeito deste jogo, agora, o meu objetivo neste jogo é não sofrer golos, estão a ver, é que eu tenho que sofrer dentro de todos os jogos, já, tenho que sofrer dentro de todos os jogos, é impossível não ter sofrido, acho que para aí, não paro de sofrer, é só isso que tenho a dizer, por isso, tentar não sofrer, e tentar marcar golos, ainda mais do que isto, está lá Nakajima, olha o homem a querer marcar um golo, corta para dentro, vai arrematar em arco, arrematou em arco, que grande arremato meu, que grande arremato que o gajo tem meu, Jesus Christ, vamos ganhar tantos jogos com Nakajima pessoal, já está a titular indiscutível pessoal, vai lá, não quer sofrer, vai lá, não quer sofrer, ganda Ruben Vezes, obrigado Ruben Vezes, a dar uma clean sheet, calma, 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 Bazo se encontrar ali, ah, você quer o Nakajima, você quer o Nakajima, e deixa parar Nakajima mesmo, encontrei-o ali no meio de toda a gente, corta aqui, fintinha aqui, só sei fazer isto, fiz aqui uma fintinha sem querer, vai passar para Wendel, devolve aqui Nakajima, vai arrematar em jeito, ai, que engonhei tanto, mas é pá, tinha piada né, e acabou o jogo pessoal, não sofremos um golo, finalmente, ao fim não sei quantos episódios, ao fim não sei quantos jogos, não sofremos um golo, temos uma clean sheet, e eu acho que devo isto ao Ruben Vezes, o Ruben Vezes, fartou-se cortar a bola de cabeça, e pronto, olha, serviu-se, serviu para alguma coisa, aqui está, olha, eu acho que vai ter uma apontação do Caraças, foi a estreia dele em cima, jogou muito bem, a Rafinha já está outra vez a continuar a marcar golos, segundo jogo consecutivo a marcar golo, Nakajima, segundo jogo consecutivo a fazer existências, e segundo jogo consecutivo que o Bazo não marca, também esqueci, e também tenho que referir isso, é verdade, o nosso próximo jogo vai ser então contra o Paok na Liga Europa, mas isso, já sabem, vai ser no próximo episódio, se querem então o próximo episódio mais rápido possível, deixei o vosso like, 750 likes como meta para qualquer episódio, 1000 likes então como meta para, eu meto vídeo logo no dia a seguir, assim chegamos aos 1000 likes, é basicamente assim, mas antes disso, comenta o que é que acharam da prestação então de Nakajima, comenta então o que é que acharam das contratações, Nakajima foi a primeira vez que o viram, Ruben Veze também foi a primeira vez que o viram a jogar, acho que fiz mais alguma, peraí, também estou a um ponto do segundo lugar, outra vez, estamos a recuperar pessoal, está tudo muito rinhido, como podem ver, 42 pontos, 38, 37, 36, 32, Benfica está um bocado mais lá para o fundo, mas também está a nos apanhar, só que eu não vou perder mais pontos, prometo pessoal. No próximo episódio vamos então ter jogo contra o Paok fora, portanto vamos ter que marcar golos, por isso esta formação serve perfeitamente, agora, o que não serve é a minha decisão em realmente se use o Montero como jogador à mesma avançar titular na Liga Europa, visto que ele tem 5 golos em 6 jogos na Liga Europa, mas também temos que ter em conta que ele na segunda época já não está no Sporting, está confirmado, não está no Sporting, tanto ele como o Mathieu não vão estar no Sporting. Depois aqui o ataque, lá está pessoal, vocês decidem se jogamos com o Montero à mesma, como o Fernandes aqui, se jogamos com o Montero e com o Diaby, se jogamos com o Diaby e com o Moisequine, se jogamos com o M-R-Amor e Diaby, M-R-Amor Montero, M-R-Amor Kine, Kine, Diaby, pronto, inúmeras opções, mas comentem mesmo o vosso onzinho ideal para a Liga Europa, para podermos rodar os jogadores que não jogam na Liga nós, é mais ou menos assim que vai funcionar. Eu gostaria que estarem ao Metangoste, subscrevam-se a ver a primeira vez, agora vêm as férias, portanto, vamos tentar meter esta série ao rubro com a meta de likes, temos de tentar batê-las, para depois termos então, de 3 em 3 dias, esta série. Vai sair então, este vídeo vai sair então domingo, depois talvez quarta-feira era fixe termos já um vídeo de Sporting Mode Carreira, e por aí fora, vamos ter também uma série Cubaz Dost no Ultimate Team, por isso estejam atentos, Modo de Jogador também vem aí, vídeos de Foot Draft com desafios interessantes, e pronto, vamos ter também outro conteúdo que é só esperarem para ver. Subscrevem-se se forem novos no canal, sigam-me no Instagram e passem também na Instant Gaming, que tem jogos mais baratos e cartões de PS4 também, Plus e Xbox mais baratos. Muito obrigado a toda a gente e fiquem bem!